Pessoal, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui essa noite hoje, início de noite. Primeiramente, alguns alunos ficaram insatisfeitos com a alteração de horário, mas gostaria muito de esclarecer novamente que foi uma necessidade para não perdermos a oportunidade de ter o professor Leandro conosco, que ele teve um compromisso assumido com a pós-graduação lá no Mackenzie e, infelizmente, ele teve que assumir, infelizmente não, felizmente, ele assumiu esse compromisso com a pós-graduação e as aulas da pós começam às sete horas. Então, por essa razão, a antecipação, tá? Mas já iniciamos a gravação, ficará gravado para que todos possam acompanhar posteriormente toda essa palestra, que com certeza vai engrandecer a todos nós, tá bom? Então, apresentar rapidinho o professor Leandro, com uma profissional com mais de 30 anos de experiência corporativa em diversos segmentos, que inclui aí saúde, defesa, segurança, educação, aviação e bancária, atuando na área de engenharia de sistemas. Ele é doutor em engenharia de sistemas pela Escola Politécnica na USP e suas últimas experiências estão ligadas a uma unicórnio de origem portuguesa, que é a OutSystem, e atualmente ele é Head of Academy Nasuri, uma startup brasileira. E, como eu já disse, né, professor de pós-graduação nos cursos de transformação digital e marketing digital. Então, é com muita honra, professor Leandro, que eu deixo a palavra com você, e já agradeço de atimão de ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco. Temos até, um pouquinho antes das sete, a palavra para que às sete horas, tá, pessoal, ele possa assumir a sala da pós-graduação, mas muito obrigada, viu, professor? A palavra é sua. Muito obrigado. Me desculpe a todos, me desculpe a professora e aos alunos, mas realmente tem esse compromisso e, assim, é uma honra, uma satisfação falar com o pessoal aí de TADS, né, o pessoal graduando aí, enfim. Desculpe pelo incômodo, mas é uma honra para nós, para mim, poder falar para vocês sobre como a transformação digital impacta a nossa área. Então, normalmente eu falo de transformação digital para públicos que são usuários de tecnologia, mas a gente precisa dar uma olhada também como a transformação digital impacta a nossa área. Então, deixa eu compartilhar aqui um arquivo que eu vou usar como base na minha apresentação. Então, eu vou só me dar um retorno aqui. Deixa eu só abrir. Vocês estão enxergando a apresentação? Sim, Leandro. Ótimo, perfeito. Então, é com base nesse PPT que eu vou discorrer aqui a minha apresentação, ok? Vamos lá. E aí, estávamos nós felizes e contentes no campus quanto, de repente, veio a Covid e veio toda essa pandemia e não só o Mackenzie, não só as escolas, universidades, tudo parou, né? Todo mundo foi para suas casas e se isolar socialmente para que se consiga se proteger cada um de nós, os nossos entes queridos, nossos colegas, amigos. É só assim que esse momento nos propicia a uma certa segurança. Porém, se a gente olhar para o mundo dos negócios, vamos pensar no mundo dos negócios, a coisa é um pouquinho diferente. Não se pode parar o mundo dos negócios porque é uma responsabilidade social muito grande. Tem ali funcionários, tem ali chefes de família, mães de família, pais de família, que tem que suportar o alimento em casa, enfim. É muito complicado, além da questão financeira, mas tem toda uma questão social ali. E, enfim, a luta para as organizações ficarem ativas. E se falava-se muito da transformação digital no passado, que, assim, era algo que estava na cabeça das pessoas, mas, de repente, houve a paralisia, houve a necessidade de isolamento social e, em 15 dias, 20 dias, as organizações tiveram que se transformar. Por que esse mundo quase parou? Porque aquelas organizações que estavam digitalmente preparadas, elas praticamente não experimentaram a paralisia. Elas só migraram do mundo físico para o mundo digital. Só migraram para o mundo físico, do mundo físico para o mundo virtual. E isso não vai ser de agora, né? Então, o home office, homeschooling, que nós estamos experimentando agora, ele é um novo normal. Mesmo vocês devem estar enxergando e vendo, né? Há possibilidade de a gente utilizar, ir em restaurantes, né? Com toda a segurança. Mas quem que vai? São muito poucas pessoas que se aventuram aí por medo. Então, o home office ganhou, o homeschooling, a casa, ganhou novas perspectivas como um lugar de, não só de dormitório, mas de trabalho, de estudo, de lazer, de integração com aquelas pessoas que você sabe que pode aconchegar na tua casa, que também estão vivendo em segurança, para que a gente tenha uma saúde mental, de convívio mínimo aí, usando as proteções. E, enfim, o que eu quero trazer aqui os profissionais da área de tecnologia, muito por conta do e-commerce, né? Que está crescendo, a experimentação do e-commerce ganhando maior volume. Antes do e-commerce, ele, né? Vamos pensar em grandes sites, Amazon, Americanas, Submarino, Magazine Luiza. Eles faziam venda de alguns produtos de valor, eletrônicos, itens de casa, eletrodomésticos. Agora, com esse momento, muitas organizações menores tiveram que se adaptar. Por quê? Precisa comprar supermercado, itens de atacado, né? E varejo, através de internet, APPs, e, enfim, a experimentação no e-commerce foi muito mais profunda. Ele se aprofundou, e muitas pessoas adoraram que não estavam fazendo isso, adoraram, gostaram. E pesquisas, McKinsey fala, que esse comportamento que nós estamos experimentando durante esse isolamento social vai perdurar muito tempo. E tudo isso calcado na tecnologia, nessa tecnologia digital que nós estamos falando aqui na aula. Estamos em tecnologias farmacêuticas. Então, quando eu falar de tecnologia, nessa aula, eu estou falando de tecnologia digital, tecnologia de informação e comunicação, tá? E, um tempo atrás, eu falava já, assim, que a transformação digital é a forma de você proteger sua empresa do futuro. Falando para empresários, falando para executivos. E o pessoal assustava, falava, mas que isso? Você está maluco? É muito forte isso que você está falando. Forte é o que nós vivemos há cinco meses atrás, quando tudo parou, e aquelas empresas que estavam preparadas tecnologicamente não pararam. Pergunte se ter na turma aí desenvolvedores de software, por exemplo, qual o impacto que teve no trabalho. O impacto de, em vez de ir para o escritório, ir para casa, e é só. E experimentam volumes de trabalho ainda grandes, né? Maiores ainda do que experimentavam antes da pandemia, antes desse momento que estamos vivendo. Então, e esse momento veio a projetar isso. E pesquisas falam que essa tal de transformação digital, ela vai ter um impacto tão brutal na nossa... Tem alguém, acho que o microfone é aberto, está dando um retorno para mim. Tem um... É tão brutal que ela... Daqui 10 anos, nós não vamos ter cerca de 40% das empresas que hoje nós temos na nossa... nosso convívio. 40% das empresas vão ser impactadas porque elas não se transformaram digitalmente. Então, é muito grande isso. E hoje, eu venho falar, então, um pouquinho dessa transformação digital, o que está por trás disso e os impactos disso na nossa... Ô, Leandro, eu acho que você ativou o mudo sem querer aí. É isso que eu ia falar, está mudo. Agora foi. Foi? Está estando? Foi sim, ok. Obrigado. Nada. Desculpa. Enfim, tem uma... uma linearidade acho que... Espero ter a parada aqui. Tem uma linearidade das organizações, né? Que crescimento linear, ou seja, a empresa cresce 10% ao ano ou 20% ao ano. Então, todo ano ela cresce 10%. Então, isso causa uma curva de crescimento linear. Só que a tecnologia, eu vou mostrar para vocês alguns conceitos rápidos, ela faz com que o crescimento seja exponencial e nós normalmente não percebemos essa exponencialidade, porque nós estamos acostumados muito a perceber a linearidade. Desde pequenos, conhecemos lá primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série. Isso é linear. E a exponencialidade, eu falo assim, eu dobro, no próximo ano eu vou dobrar. Então, é um crescimento assim, no primeiro ano cresceu um, no segundo dois, no terceiro quatro, no seguinte oito, dezesseis, trinta e dois. Então, é uma dobra, não é dez por cento, é no sentido de dobrar perspectivas. Isso é um crescimento exponencial de uso de tecnologia que eu vou mostrar para vocês. A tecnologia de informação e comunicação, a TIC, ela está calcada, ela está baseada nessas três, nesses três grandes pilares, que é processamento, memória e comunicação. Esses são três grandes componentes da tecnologia. E, se a gente olhar a lei de Moore, a lei de Butter e a lei de Kriner, eles falam que o poder de processamento dobra a cada 18 meses. Isso quer dizer que em um ano e meio o poder de processamento do mundo, dos novos equipamentos, dobra. Isso quer dizer que não cresce 10%. Eu tenho o dobro de potencialidade. A lei de Butter fala que a velocidade de comunicação dobra a cada nove meses. Menos de um ano, a velocidade, a possibilidade da velocidade de comunicação em equipamentos eletroeletrônicos dobra. E a lei de Kriner fala que a capacidade de armazenamento em memória dobra a cada 13 meses. Ou seja, a cada 18 meses eu dobro a poder de processamento, eu dobro duas vezes o poder de comunicação e também dobro a memória. Isso quer dizer que a cada ano, por exemplo, equipamentos como smartphones são lançados com uma potencialidade de processamento em memória e comunicação muito grande. Isso propicia, por exemplo, o que eu estou fazendo agora com vocês, disponibilizando áudio, vídeo e compartilhando tela e eu não tenho ligação física de comunicação. Eu estou trabalhando aqui num notebook ligado no Wi-Fi. Enfim, essas possibilidades que a gente propicia no uso da tecnologia. E o que acontece para o mercado? Através da lei de Moore, de Butter e de Krinder, eu pressiono as empresas para melhorar a performance e diminuir custo. Porque quanto mais eu uso tecnologia, eu melhoro a performance das organizações. Entende? Se eu não tivesse a tecnologia agora, eu não poderia estar dando essa aula e se fosse físico, eu teria muito mais esforço de ir até o campus, que hoje nem é possível, mas vamos pensar assim. com muito mais custo, enfim, com tecnologia a gente consegue melhorar linhas de produção, processos operacionais, comunicação, pedido, enfim, um monte de coisa e as empresas que não adotam essas tecnologias, quer dizer que elas vão ficar menos eficazes e mais custosas, mais caras. Que organização que quer isso? Isso joga uma pressão para nós da área de tecnologia de que existe muito trabalho. Todo o mercado está indo na adoção de tecnologias digitais, porque senão ela vai perder competitividade e daqui a 10 anos elas nem vão estar no mercado. Então tem muito trabalho para nós. Mas no final dessa apresentação eu quero mostrar que essa transformação não é só para o mercado de adotantes tecnológicos, também vai vir para nós, desenvolvedores de software de sistemas. Bom, eu vou falar aqui um outro ponto da linearidade e exponencialidade. Aqui, no cruzamento entre a linha linear e a linha exponencial, existe esse cantinho aqui, aqui eu chamo de disrupção. Aqui é a linha de disrupção tecnológica. Quando alguma tecnologia, alguma empresa com crescimento exponencial cruza a linha dos seus competidores quando está em crescimento linear, aí ela explode e aí ela deixa todos os seus competidores para trás e aqui que é o lar das startups. As startups, elas adoram morar neste lugarzinho aqui, onde ele deixa seus concorrentes para trás e estão mais adequados tecnologicamente. Lembrando que organizações tradicionais, elas são componentizadas, tem pessoas ali atrás que não conhecem ali a exponencialidade, que não percebem a linearidade, a exponencialidade e percebem linearidade. Então, elas ficam atrasadas e não percebem que se não adotar essas tecnologias que a gente está falando, se ela ficar um ano sem fazer nada com tecnologias novas, isso quer dizer que ela está dois anos atrasada. Se ela não se movimentar durante dois anos, ela está quatro anos atrasada em relação aos seus concorrentes. Então, é muito rápido isso. Em outro momento, as startups, elas estão muito adequadas tecnologicamente. E o grande sonho das startups, assim, de maneira bem simplista, é ser vendida, ela ser comprada. Comprada por quem? Por essas empresas tradicionais que não conseguem se adequar tecnologicamente. então, é um casamento muito interessante, porque são empresas de crescimento linear que querem se adequar tecnologicamente e em compensação essas startups querem o volume de dinheiro que essas grandes organizações têm. Então, esse é o jogo tecnológico, comercial, de mercado das startups, linearidade, exponencialidade. Outra coisa que as grandes empresas, não grandes empresas, o mercado de tecnologia propicia é quebra de cadeia de valor, a disrupção de cadeia de valor. Então, o que é uma cadeia de valor? Uma cadeia de valor é assim, qualquer tipo de organização, eu tenho uma entrada de produtos brutos, vamos falar da indústria automobilística, por exemplo. Então, eu tenho entrada de produtos brutos ou N fornecedores. Então, eu tenho fornecedores lá de pneu, de roda, parafuso, borracha, plástico, lataria, fluidos, tintas, óleos, lubrificantes, vedação, motor, vidro, enfim, umas centenas, talvez milhares de fornecedores ali, que vão para um produtor, que é a montadora, gera um produto e distribui através das suas concessionárias que chega até o produto final. Eu vou dar uma outra, outro exemplo, por exemplo, o mercado editorial. Então, eu imagino que nos fornecedores eu tenho milhares de escritores de livros, por exemplo, que mandam para as editoras imprimirem, editarem, colocarem uma capa bonita e distribuir para as livrarias, bancas e jornais até chegar a nós, réis mortais, que somos os consumidores. Enfim, o mercado fonográfico vivenciou isso e dentre tantas outras. Eu vou dar um exemplo para que a gente entenda, eu não quero levar a discussões políticas, não é isso que eu quero, mas é para entender que a transformação digital, ela vai até a política, é por isso que Zuckerberg precisa ir para o Senado americano responder de quando em quando o porquê a influência do Facebook nas eleições americanas, mas olha o que acontece, eu preciso fazer um filme de campanha eleitoral, vou dar um simples exemplo e aí vou discorrer, não é discussão política, é tecnológica, mas eu tenho uma centena de fornecedores aqui, eu tenho sei lá, o Cabo Man, o cara que faz o script, o Contra Regras, o cara de figurinista, o cara de cenário e tem o ator que é o político, aí grava a cena, vai para uma ilha de edição, grava, coloca a vinheta, faz os cortes necessários que vai para a distribuição rede nacional de rádio e TV no horário eleitoral, isso tudo tem um custo, o que acontece com as plataformas tecnológicas, vivenciamos isso na última eleição, isso não é não é uma exclusividade brasileira, isso é uma exclusividade do mundo, o que ocorre é que uma plataforma, um candidato pegou um smartphone, ligou a câmera, ligou dentro de uma plataforma de distribuição em massa, Instagram, Facebook, LinkedIn, qualquer uma dessas e ligou a câmera e quebrou toda essa cadeia de valor, foi a campanha eleitoral mais barata dos últimos tempos porque não preciso de mais ninguém daí, vou falar um pouquinho mais, para que precisa de toda essa cadeia de valor se eu tenho um ebook onde o escritor liga-se diretamente com o produtor final, e aí plataformas digitais quebram cadeias de valor, e aí vem o Uber, e aí vem a Airbnb, e aí vem a Amazon, e isso tem quebras de cadeia de valor sucessivas, tá? e aí tem algumas tecnologias que estão por trás de tudo isso, eu selecionei cinco delas aqui, mas tem muito mais, tá? Vamos falar da cloud, computing, é uma tendência, é uma realidade, isso diminui o custo de infraestrutura local, deixa as organizações mais leves, isso, imagine para uma organização tradicional que tem que incorporar diversas tecnologias, manter os seus servidores, manter o pessoal para, com conhecimento dessas diversas plataformas, manter isso no ar, não pode falhar, tem que ter escalabilidade, enfim, você contratar isso por demanda de especialistas de mercado numa rede que está distribuída no mundo, isso é uma tendência fortíssima. A outra é a impressora 3D, né? Então, nós gostamos, nós seres humanos, consumidores, gostamos de produtos personalizados, é por isso que tem tantos tipos de carros, é por isso que tem tantos tipos de roupa, de marca, de tênis, e tipos de tênis, e mouse, enfim, todos os tipos, porque nós gostamos de personalização. E a impressora 3D leva isso, e não só isso, leva a possibilidade de projetar e imprimir protótipos, cabeças de série na indústria, não que a indústria vai ser substituída, essa indústria de massa que a gente vê, os custos são menores e sempre serão, mas quando eu falo de produtos específicos, eu preciso disso, a ponta do iceberg na projeção tecnológica desse tipo de impressora é a impressão de ossos humanos, por exemplo, tá? É uma tecnologia que está incipiente, está começando, mas quer alguma coisa mais particularizada do que um osso de cada uma das pessoas encaixado nas suas articulações, sem rejeição, que possa ser imprimido, ou seja, não é um, você não faz sentido colocar isso dentro de uma indústria, entende? Então, tem muitas possibilidades. O IoT, Internet das Coisas, Internet of Things, que propicia tantos mercados tão diferentes, eu coloquei aqui o ícone de um drone, mas ele propiciou, por exemplo, as bicicletas compartilhadas, propiciou os patinetes compartilhados, e um tempinho atrás, agora nessa pandemia, a Rede Globo transmitiu a vitória de Ayrton Senna em Interlagos, não sei se vocês assistiram, e é muito interessante ver, né, a tecnologia da época e agora, onde as tomadas aéreas eram feitas de helicóptero, né, então subia-se helicóptero e filmava lá acompanhando os carros. Eu tive a oportunidade em uma época de trabalhar com, na época, o ex-presidente da Airbus Brasil, e ele falava que o drone iria interferir no mercado de helicópteros, e é isso, hoje quando você vai fazer uma tomada aérea, você sobe um drone, é muito mais barato, e esses equipamentozinhos, lembra da Lady Moore, Butter e Kriner, tem tecnologia suficiente para fazer uma transmissão online e com uma qualidade de imagem muito boa, porque tem um processamento, memória ali, comunicação exemplar, e diminui o custo, qual o custo de subir um helicóptero, qual o custo de subir um drone, né, então, com resultado melhor, talvez, é isso, a internet, a inteligência artificial, aí, né, com a toda, o Big Data por trás, ou seja, uma massa de dados que nós temos, e aí, eu tenho algoritmos que simulam a forma como nós pensamos e executamos nossas atividades, e tudo isso para apoio à nossa tomada de decisão, e aí, a gente pensa em inteligências artificiais muito sofisticadas, mas quando a gente coloca no nosso WhatsApp, por exemplo, começamos a usar ele, e daqui a pouco vocês têm um WhatsApp limpinho, zerado, tem um corpus ali que ele é processado, mas depois ele começa a se adaptar à sua linguagem, vocês já perceberam? Então, na primeira vez você fala assim, já terminei minha aula, amanhã você fala, já terminei minha aula, mandando para quem for que seja, depois já terminei minha aula, na quarta vez você fala já, ele vai sugerir para mim, a próxima palavra é terminei, aí você coloca, clicou, terminei, A é a próxima, A aula, ou seja, ele aprendeu, tem machine learning, um equipamentozinho, ele é personalizado para cada um de nós, e como tudo está indo para a internet, tem o cyber security, ou seja, se o dinheiro está indo para a internet, se o dinheiro está indo para a tecnologia, o crime está indo para a tecnologia também, e uma grande tendência é cyber security, e falam-se que em torno de 27%, se a gente pegar tudo que nós temos de tecnologia de cyber security, hoje a gente protege 27% das vulnerabilidades sistêmicas, isso quer dizer que tem muito a ser desenvolvido ainda, aí vou dar um exemplo, isso ainda depende muito de processos, muito de pessoas, aí você tem usuário e senha, ah, legal, para invasão simples de um login, mas se eu fornecer esse login para alguém, ou seja, está nas pessoas ainda, tem que colocar muita biometria, e isso estou falando só da camada de entrada, e muito mais sistemas para anti-intrusão, para roubo de dados, imagina todo o trabalho da lei geral de proteção de dados, e vai alguém lá e rouba esses dados e usa de forma inoportuna, imagina a responsabilidade que é isso, enfim, tem uma série de desenvolvimentos que é importante fazer ainda dentro dessa área. E ainda, não falei, mas tem blockchain, o próprio Big Data, entre outras tecnologias. Eu tenho um tempinho, aqui são os 6Ds, tá? Os 6Ds, ele é a, vamos dizer, o sonho e o pesadelo dos empresários, tá? E vocês vão entender por que, o sonho e o pesadelo dos empresários. Tudo começa na digitalização, estamos falando da transformação digital, então eu preciso que as empresas se digitalizem. A porta de entrada são, sei lá, passamos já do ponto do pacote office, né, do uso de computadores, agora eu tenho, já já eu toco nesse ponto, tem a linha da hiperautomação, uso de RPAs e outras tecnologias para apoiar o trabalho de fato. E a empresa começa a digitalizar. E lógico que tem um custo isso, apesar de diminuir a operação posterior, isso tem um custo. E a hora que se digitaliza, logo na sequência vem uma decepção. Assim, puxa vida, eu pensava que eu ia ter mais retorno sobre isso e não vem. Essa decepção, tá nessa, nessa seta aqui, ela, é porque ela tá operando ainda abaixo da linha de crescimento linear. e vai um tempo aqui mesmo, tá? Mas eu tenho que enxergar os comportamentos chamados comportamentos exponenciais. São os comportamentos, sei lá, de crescimento de poder de processamento, eu processo muito mais e-mails, eu processo muito mais formulários, eu processo muito mais dados de clientes, eu preciso olhar a exponencialidade. porque em determinado momento se manter esse padrão de crescimento exponencial, aí vem a disrupção que é esse, essa interjeição aqui das linhas exponenciais lineares. E quando cruzou aqui, aí os seus concorrentes podem chorar, porque você já rompeu o mercado e vai explodir. Chorar de verdade, vocês se lembram, isso é recente, quando o Uber começou a explodir aqui, aí briga entre taxistas e protestos dos taxistas e necessidade de regulamentação, pode chorar, porque isso torna-se uma realidade e rompeu o mercado. Ali é disrupção de mercado, rompeu o mercado. E aí ele está mais adequado tecnologicamente, com mais conforto, eu da minha casa e de qualquer lugar eu dou um clique num app, num equipamento e o motorista vem até a minha casa e me entrega onde eu quero, na melhor rota e mais barato, sem ser enganado, eu já estou vendo a rota ali através de um algoritmo, entende? Rompeu o mercado, já foi. E no próximo passo aqui, no quarto D, é a desmonetização. O que é a desmonetização? Aí eu pergunto para vocês, quanto que vocês pagam para usar o Gmail? quanto vocês pagam para usar o Facebook? Quanto vocês pagam para usar o Instagram? Quanto vocês pagam para usar o WhatsApp? Quanto vocês pagam para usar o Nubank? Entende? O dinheiro some da jogada. Então, a hora que o dinheiro some da jogada, aí que os seus concorrentes vão ficar malucos, porque, além de você fazer melhor, com apoio tecnológico, eles deixam isso de graça, eles desmonetizam. E aí, é lógico, eu não vou falar de estratégia de negócio, onde eles vão ter que buscar dinheiro em outras fontes, mas o core business, o ponto principal do negócio, eles tiraram, eles tiram o dinheiro. E aí, o concorrente fala, putz, ele está fazendo melhor tecnologicamente que eu, e não está cobrando por isso. E aí? E aí, a sua concorrência é dilacerada. A próxima fase é a desmaterialização. Essa também é consequência desses passos. E aí, muitos que falam da transformação digital falam da Kodak, e aí, para, enfim, e um monte de outros equipamentos aí. Mas, para mim, explicar a desmaterialização, é melhor eu falar assim, onde que estão os despertadores do mundo? Onde que estão as calculadoras? Onde estão as máquinas fotográficas? Onde, entende? Desmaterializou, virou um equipamento, virou um app, virou, de físico, virou digital, e desapareceu, desmaterializou. Imagine quem tinha uma fábrica de calculadora. Existe fábrica de calculadora ainda? Existe. no mesmo volume que existia lá, mas nem pensar, porque todo mundo tem uma calculadora em mão. E o mesmo equipamento que é uma calculadora é um despertador e um telefone e uma câmera e vídeo e áudio, comunicador e uma série de equipamentos que se transformou isso daqui, porque tudo se digitalizou, desmaterializando. E o último estágio ali é a democratização. Eu vou pegar o caso da câmera fotográfica de novo. Imagina quantas pessoas tinham a câmera fotográfica por... Eu peguei outro dia, me lembrei aqui, eu tenho aqui em casa o pager, lembra o pager? Eu não sei se vocês viram o pager já, o bip. Isso sumiu também, virou o SMS, mas enfim, quando tinha o... Imagina as máquinas fotográficas, quantidade de pessoas que tinham máquinas fotográficas analógicas, através de filme. Depois a quantidade de pessoas que tinham máquinas fotográficas digitais. É um vulto de pessoas, mas não compara a quantidade de pessoas que hoje têm uma máquina fotográfica, porque tudo isso está dentro do smartphone e hoje tem quase a mesma quantidade de smartphone do que de pessoas no Brasil. E aí, quer dizer, democratizou, porque todo mundo tem. Entende? De uma forma ou de outra, todo mundo tem uma máquina fotográfica, todo mundo tem uma calculadora, todo mundo tem um despertador e todo mundo... Aí é a democratização, porque aí é a exponencialização do uso daquilo. Por isso que eu falei, é o sonho e o pesadelo. Se você conseguir entrar na linha dos 6Ds, você está numa linha da startup e tal, você está numa linha de disrupção. Agora, se você não está se movimentando como empresário, como executivo e como mercado, possivelmente, você está numa rota de disrupção e a hora que romper, se você não está se movimentando, ele vai te deixar para trás, porque é muito rápido, muito, muito rápido. Aqui tem algumas fases da chamada transformação digital, eu não vou percorrer todos, todos os pontinhos, não, eu vou concorrer somente, vou percorrer somente os principais, então, temos lá uma estrutura do desafio digital, isso é para organizações que precisam se adequar, sabe, não nasceram digital, então, são organizações tradicionais e precisam se adequar, então, eu preciso criar conscientização, tenho que mostrar para as pessoas e para os empresários que, poxa, isso é um perigo para vocês, pelo seu negócio, tem que se adequar para esse mundo, esse mundo é a quarta revolução industrial, falando um pouquinho disso, a primeira foi da máquina a vapor, então, veio as máquinas a vapor que mudaram a indústria, principalmente a indústria de transporte, a indústria têxtil, depois veio a segunda revolução industrial com a elétrica, a eletricidade chegou colocando máquinas elétricas no processo fabril, então, as indústrias começaram a fabricar muito mais rápido, depois veio a terceira com a eletrônica e computação e aí a robótica, os robôs e agora é a do digital, do software, totalmente aderente ao curso de TADS, o software desmaterializando, tirando o físico e transformando o digital, é importante mostrar essas visões para que as pessoas entendam isso, mas depois, as pessoas de empresas tradicionais, e depois disso eu tenho que focar o investimento, porque é dinheiro colocado em tecnologia, mas não dá para colocar em tudo, então, como vai colocar, priorizar, enfim, e depois mobilizar as pessoas, porque eu não estou falando somente transformação digital, não é sobre tecnologia somente, é sobre mercado, sobre pessoas, as pessoas precisam mudar a forma de pensar, as pessoas precisam entender que a tecnologia é a saída para que você execute um trabalho mais nobre, deixe o trabalho mais repetitivo para as máquinas, use mais o seu cérebro, use mais a sua capacidade cognitiva, sua capacidade de decidir, deixe as máquinas dar opções para você na inteligência artificial e você decide, porque ela não vai conseguir chegar até você, eu estou falando de engajar essas pessoas, para aí depois você sustentar, não sei o que a gente chama de voo de galinha, galinha voa pouco, então levanta a voo mas cai logo ali, então você tem que sustentar esse voo de algumas formas para que ele voe mais alto e aí comece a exponencializar também. Esses são os desafios da transformação digital e aí o Gartner, um estudo de pesquisa que fala de tendências tecnológicas do mundo, eu quero chamar atenção para três tendências tecnológicas que ele coloca para esse mundo que a gente está. Um deles é a hiperautomação, ou seja, as organizações usarem a automação de maneira hard, então automatizar processos, colocar dentro de robôs, vou dar um exemplo aqui, não ganho nada para isso, vou dar um exemplo da Nubank, quem já teve a experiência de abrir uma conta no Nubank e abrir uma conta em bancos tradicionais, já perceberam a diferença que você precisa entregar documentos no banco tradicional e passar por um processo longínquo, enquanto outras experiências você tira uma foto, tira uma foto do documento, manda, isso é automação, isso é hiperautomação e não é só uma casca num app, entende? Eu tenho um back office, atrás da tela que está toda automatizada propiciando melhor eficiência para a organização. Tem a chamada multi-experiência também, que é a capacidade nossa de escolher como a gente vai consumir determinado produto ou serviço, eu vou dar um exemplo bem chulo, bem simplório, me desculpe, mas é para que eu faça entender, eu quero comprar uma pizza, eu posso ligar para a pizzaria e pedir para entregar para mim, eu posso entrar no app, em qual eu quiser, no iFood, no Uber Eats e pedir por ele, eu posso, eu quero pedir por um aplicativo e eu quero retirar lá, eu quero entrar no aplicativo da pizzaria e pedir por lá porque eu quero ser fidelizado por lá, ou então eu quero ligar para lá e quero retirar na pizzaria, ou eu quero ir na pizzaria a pé e pedir e trazer para casa, ou eu quero ir na pizzaria e comer lá, enfim, e essas organizações também de e-commerce também propiciam isso, de você comprar e retirar na loja ou receber em casa, as empresas estão indo para esse mundo de multa experiência porque o usuário tem que escolher a forma que quer se relacionar com as empresas, isso tudo calcado em tecnologias. E galera, esse último ponto eu começo a conectar à nossa realidade, imagina a pressão que nós estamos recebendo tecnologicamente do mercado, todo mundo precisa se adequar tecnologicamente, é muito rápido isso, a cada um ano e meio, como eu falei, dobra-se capacidade de memória, processamento, comunicação, enfim, é muito rápido e nós da área de tecnologia, possivelmente não podemos ser gargalos dessa evolução social. E aí o que se fala é da tal da democratização da expertise, você transformar em citizen development, você transformar pessoas que não têm tanto background tecnológico como possíveis desenvolvedores de soluções e sistemas, que são os chamados low-code. então aqui é um olhar assim, sabe aquele nicho que fala, não, eu tenho um lugarzinho, um pedestal ali, olha, ninguém de nós temos, a gente tem que se reinventar todo o tempo e o low-code mostra que eu posso empoderar, é uma palavra de moda, empoderar um cidadão sem tanto background tecnológico como um desenvolvedor de soluções, tá, é isso que se procura no chamado citizen development. Forrester, é um outro instituto de pesquisa, ele fala, por exemplo, tá, agora eu vou falar um pouquinho da digitalização do Cora, aquela parte de hiperautomação, que, a medida, eu vou ler, tá, porque é tão, é tão claro que eu vou ler, é, à medida que as organizações realizam os esforços da transformação digital, surge uma importante visão, o processo é importante. Os investimentos em bonitas experiências móveis e na web não vão mudar a agulha da bússola na transformação, a menos que os profissionais de desenvolvimento de aplicativos garantam que os processos de back-end por trás estejam alinhados a oferecer suporte a uma verdadeira experiência do cliente de ponta a ponta. Quer dizer o quê? Que o cliente aqui, ao lado direito, interfaceia e faz pedidos na web através dos seus aplicativos mobile ou, enfim, qualquer site, não é só essa casca. Eu tenho que automatizar a hiperautomação os processos que estão por trás dessa operação. Quando você faz um pedido na Amazon e você faz a compra, não é só aquela casquinha. Imediatamente você quer ver quando aquele produto vai chegar na tua casa. Para isso, eu tenho que ter um processo automático de interconexão com o meu fornecedor. Esse cara tem que conectar onde que esse produto está no estoque, quanto tempo ele vai conseguir faturar aquilo e esse faturamento depois passar para a logística, essa logística e te dar uma previsão de tempo com um bom grau de assertividade porque a experiência do cliente é tudo isso. Então, não é só um app. Não é só uma casca, não é só um verniz digital. Essa transformação é mais profunda. É isso que eu quero mostrar para vocês. E aqui que entra os tais de RPA, Robotic Process Automation e tudo mais, que é esse processamento do core business das organizações. Aí vamos falar um pouquinho da democratização da expertise, que é aquele ponto lá. Vocês, cara, vocês estão percebendo a velocidade da coisa. E aí chega tudo muito rápido e vocês já tiveram experiência de desenvolvimento de sistemas de software. Quando chega uma demanda, aí você rapidamente configura o servidor, servidor de aplicativos, servidor de banco de dados, e aí depois você baixa a ideia, aí você abre a ideia e aí você começa a declarar variáveis da determinada linguagem de programação e depois você consegue discorrer as lógicas. Isso daqui é muito artesanal, nessa velocidade que eu estou falando. E por quê? Porque entende que é tailor-made, assim, é, 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 tá um pouco descasado da velocidade que o mercado está pedindo e a gente começa a se tornar gargalo dessa situação que o mercado está nos impondo. E aí vem as tais tecnologias, por isso que é só para se coçar, para todo mundo se coçar e nós também, e aí vem o chamado low-code que é a automatização do desenvolvimento de software. Então, poxa, então eu vou perder meu emprego? Não, na verdade, não, nada, 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 nada disso. Na verdade, todo mundo tem que se adequar a novas tecnologias, ficar atento. Vai sumir desenvolvedor de software, professor? Não, não vai sumir, tem mercado para todo mundo. Mas, se eu for olhar para tendências, é que é por aí que as organizações estão indo. Então, em vez de você fazer todo o, vamos dizer, o arcabouço tecnológico através de uma linguagem de programação, tem alguns ferramentais ferramentais chamados low-code, né, que você drag and drop, arrasta e cola e esse componente, ele já está de tal forma automatizado para que quando você ativar ou quando você pedir para publicar, ele já gera o código automático para você e você não precisa ver código, você precisa ver a solução, desculpa, funcionando. Quer dizer que os desenvolvedores vão desaparecer? Não, essas ferramentas são feitas a partir de desenvolvimento de sistemas, então alguém desenvolve isso, então são níveis, são camadas. Como a tecnologia vai aprofundar dentro das empresas e da sociedade, não tem como só a galera de ciência da computação, análise de informação, análise de desenvolvimento de sistemas dar conta disso, entende? Então, eu preciso que outras pessoas consigam fazer isso também e aí seja automatizado e no decorrer do tempo essas pessoas também ganham notoriedade no desenvolvimento de sistemas e software também. E vem mais por aí, eu não sei se eu vou conseguir projetar o áudio, tá? Aqui tem um, deixa eu parar de compartilhar, será que eu consigo projetar o áudio para vocês? continuo. Consegue sim, professor. Será que se eu compartilhar aqui ele vai direto? Quando você for compartilhar vai ter uma caixinha onde você marca compartilhar o áudio também. Tá, deixa eu só colocar no ponto aqui que eu quero, é rapidão, eu vou aqui só colocar no ponto, coloquei aqui um vídeo no ponto e aí eu quero compartilhar com vocês, a hora que eu for compartilhar tem uma caixinha, incluir áudio, envia aqui, é rapidinho galera, tô já no final da minha apresentação, mas é importante que vocês entendam o poder de tudo isso que eu tô falando para nós, tá? vocês estão vendo minha tela no YouTube? Aqui apareceu. Beleza. Isso, estamos vendo. Eu só vou abrir aqui para vocês, vai ser rapidinho, tá? Vocês só vão para que vocês entendam. Presta bastante atenção no que vai acontecer na frente da sua tela agora. Inteligência artificial. Crie um input que diga insira um a fazer, um to do, né? E um botão que diz salvar to do. depois me mostre todos os to do's. Deu um enter, gerou o código que é a esquerda e já deu a aplicação aqui, ó. Que? Funcionou. E turma, olha isso. Ela implementou usando classes do React, state, tem até aqui o array de to do's que começa em branco fazendo o set state, usando o spread operator, depois resetando para fazer uma string em branco, o input todo e por fim o JSX retornou no HTML final fazendo um map de todos os to do's. Esse trechinho de vídeo. Era isso que eu tinha que mostrar para vocês, galera. Eu não vou me discorrer mais a este vídeo, não, mas ele é para mostrar, vou agora parar de compartilhar aquilo e acabar de compartilhar aquele meu PPT que vocês devem estar aqui vendo. Ou seja, é isso que eu estou tentando explicar para vocês, que a tecnologia inteligência artificial vem também ao encontro de desenvolvimento de mais aplicativos, mais funcionalidades para os sistemas. Então, a inteligência artificial não é só para o uso do cliente final, vamos dizer assim. Não, ele está aí para apoiar também o desenvolvimento de sistemas, do desenvolvimento de software. e a gente vai ter que se reinventar, a gente tem que ficar atento a essas tecnologias para que a gente seja um apoio também nesse desenvolvimento de sistemas e software. Eu vou abrir, vou parar de compartilhar e vou parar aqui para a gente tirar algumas dúvidas em alguns cinco, sete minutinhos para que eu possa retornar lá para a minha aula de pós-graduação. Tá, pessoal? Espero que tenham gostado da apresentação. Alguma dúvida? Alguma? Eu estou entrando aqui no chat. Aparentemente, nenhuma pergunta, viu, Leandro? É, né? Mas, professor Leandro, eu estava lendo aqui o chat, eu sou tutor do Paulo Campinas e eu vi uma provocação de um aluno. Boa, gosto disso. Uma pergunta e uma provocação ao mesmo tempo que eu gostei, achei interessante se eu discorrer um pouco. A pergunta foi, eu não vou lembrar o aluno porque rodou bastante aqui a tela. Ele perguntou exatamente assim, então, o que estamos aprendendo na faculdade está obsoleto? Boa provocação, não. Não. é muito, é assim, ó, eu vou contar uma história para vocês. Se, os nossos pais, eles aprendiam uma habilidade, tá, uma habilidade, um conhecimento e esse conhecimento, essa habilidade, ele durava 30 anos. Por isso que os empregos eram tão longínquos e as pessoas ficavam sempre na mesma empresa ou na mesma função, né. ultimamente com isso, com tudo isso que eu estou falando, os conhecimentos, eles duram em torno de 5 anos, tá, então, é muito rápido. Só que se você não ter o conhecimento, onde você vai achar isso? É na universidade. Então, só que você vai ter, você vai ter que ficar muito atento. E vocês já devem ter ouvido essa provocação também de que, assim, estamos formando, os alunos, nós estamos, nos formando para empregos que nem existem ainda. Vocês já devem ter ouvido isso, é por isso que é um pouco dessa provocação. E eu falo para vocês, óbvio, é isso e sempre foi assim. Imagine o seu bisavô que saiu, teve que sair da lavoura, aonde ele sabia do labor dele e teve que ir para a cidade grande porque é lá que estava o emprego através das indústrias, estou falando das revoluções industriais, tá. Agora eu vou colocar na minha posição. se eu tivesse parado no que a minha universidade me forneceu lá atrás, eu não estaria aqui na frente de vocês. Eu estaria, o ano que eu me formei estava, lembro muito bem, era um ano que a internet estava chegando no Brasil. ou seja, se eu tivesse parado lá, eu estava falando de, sabe, de começo da internet, não estaria falando de nada disso. Então, a gente tem que ter uma base de conhecimento, mas isso nunca mais tem que parar, não pode parar, você tem que ficar continuamente aprendendo. Aonde você vai aprender? De todas as formas que hoje o mercado lhe dá. mas a base fundamental dentro da universidade é o grande repositório de conhecimento que você tem, tanto é que você tenha contato, por exemplo, com essa aula e com todas as possibilidades do curso de tecnologia e análise de desenvolvimento de sistemas. espero ter respondido. Mais alguma colocação, pessoal? Gostou da pergunta? Não gostou? Nossa, tem muita coisa que vocês estão respondendo e escrevendo e não consigo acompanhar, não. Professor, nesse contexto da transformação do material, como hoje podemos estar na linha de demanda que são mais exigentes? como se destacar? Peguei uma aqui. Eu acho que está muito conectado, galera. Você tem que, acho que a palavra da coisa toda é conexão. Conexão com pessoas, networking e conexão com conhecimentos. O grande hub de conhecimento do mundo são as universidades, as universidades que promovem conhecimento e aqui que geram novos conhecimentos através dos mestres e dos doutores e que replicam isso para os alunos consumirem e utilizar isso no mercado. Então, você e se conectar às redes, não só redes, Instagram, Facebook, é importante porque o mercado se traduz um pouco ali. Mas quando, é uma coisa importante, assim, dou aula para a galera de marketing digital lá na pós-graduação. Se você quer um produto ou serviço, você não vai buscar esse produto ou serviço no Instagram, muito menos no Facebook. Ali aparece para você. Você vai no Google, você vai pelo seu conhecimento de experiências que você teve com a empresa, isso são conexões. Entende? Então, é importante, mas isso é multi-experiência, isso é conexões todo o tempo. Mas isso tem que ter uma autoridade, autoridade é ter conhecimento para que você se faça entender, senão você vira só uma... Não tem conteúdo, é só uma página sem conteúdo, é só uma conexão sem conteúdo. E o conteúdo se faz com conhecimento, com aprendizagem e estamos aqui para isso, galera. Tá bom? Eu tenho... Eu acho que agora a gente não tem tempo mais, né? É, eu estou aqui, eu estou aqui no olho do meu relógio. Já suando, porque eu tenho horário. Você sabe como é, né, professora? É, sei, e horário é horário, mas te agradeço imensamente, pessoal. Ele não vai conseguir responder a todas as perguntas, tá? Infelizmente, mas agradeço aí a oportunidade que tivemos de ouvir e todas as contribuições foram excelentes. Tenho certeza que agora eles vão se reunir entre eles nos polos e teremos muitas discussões aí pela frente. Deixa eu falar só um negocinho, galera. Se vocês quiserem se conectar ao conhecimento e tudo mais, procurem as redes sociais. LinkedIn, eu estou no LinkedIn, procure por lá. Eu posto conteúdos semanais e com a professora também a gente consegue de alguma forma contribuir para os alunos, né, professora? Isso, maravilha, espetáculo. Muito obrigada, viu, Leandro? Obrigado, pessoal. Obrigado, professora. Corra lá para a sua aula, viu? Para lá. Muito obrigada. Um grande beijo. E a todos os alunos agradecemos aí mais uma vez a presença de todos, tá? Obrigada e boa discussão aí nos polos de vocês. Tchau, tchau para todos. Boa noite. Tchau. Tchau. É, professora Dânia, agora é trabalhar. Também no popolo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Obrigado. Obrigado.